A cantar-se também, relembrando aventuras passadas Com o passado feliz, com o meu contato Quase sempre nos faz recordar, sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Contato aos acordes do meu violão É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração E se o amor te oferece, não para Não, vou lá depois Tchau, tchau Tchau, tchau Quase sempre nos faz recordar, sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração